E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como eu começaria do zero Se eu perdesse tudo que eu tenho hoje, né? Como era que eu ia começar tudo isso do zero? Como era que eu ia começar nas apostas se eu perdesse até todo o conhecimento que eu tenho nas apostas? Se eu perdesse toda a influência, se eu perdesse todos os contatos, todos os amigos, todo o network que eu fiz nas apostas? Como era que eu ia começar, né? Eu acho que esse vídeo vai ser muito bacana pra você tirar como base Claro que cada caso é um caso e o que deu certo pra mim pode ser que não dê certo pra você E vice-versa, né? Então você tem que avaliar as suas condições também E saber qual passo melhor se dá pra que você possa chegar aonde você quer chegar Chegar aonde eu cheguei, todos os passos que eu dei foram essenciais pra chegar até aqui hoje, né? Já ter um canal com mais de 100 mil seguidores no YouTube O canal de apostas, o primeiro canal de apostas a atingir essa marca Atuar em dois sindicatos Ser embaixador de uma grande casa de apostas E já viajar pra fora do país Por causa das apostas Rodar esse Brasil todo assistindo jogos de futebol E ter contato com várias pessoas de influência No meio das apostas também É um objetivo que a maioria das pessoas almejam, né? Mas se eu perdesse tudo Como era que eu começaria hoje? Talvez vocês não saibam Mas eu comecei nas apostas Através das bancas físicas Eu fui cambista um dia, né? Mas antes de ser cambista Eu era apostador de maquininha Então olha só como foi meu início, né? Então se você me pergunta Se eu iria iniciar da mesma forma que eu iniciei Não, eu não iria apostar em maquininha, né? Eu poderia sim, talvez, ser cambista Porque isso me ajudou a ter uma rede de amigos apostadores Que apostavam E que trocavam informações com apostas Que eu ajudava também Porque eu ia atrás de informação E essas pessoas que estavam ali ao meu redor Elas não tinham informação Não tinham acesso à informação Muito menos sabia como eram os mercados de apostas Ou como eram os times Quais eram as melhores apostas do dia E meu trabalho ali como cambista Também era auxiliar um pouco as pessoas Para que elas pudessem apostar na minha maquininha E eu ganhei uma comissão por isso Depois não deu certo Porque a minha maquininha sempre fechava negativo E o supervisor tomou Por duas situações Em duas bancas físicas diferentes E eu não tinha emprego Eu não fazia nada E o que era que eu faria? Eu iria atrás de um emprego Se eu estivesse começando tudo do zero de novo novamente Eu tinha que ter uma renda Para que eu pudesse colocar dentro das apostas Então eu iria conseguir essa renda Através de um emprego Seja ele qual for Seja vendendo Comprando e vendendo coisas por aí Ou até trabalhando de carteira assinada mesmo Mas é importante a gente ter esse emprego Para justamente A gente ter a nossa poupança ali Juntar o nosso dinheiro E também Dispeçar um pouco a mente Para não ficar 100% focada Nas apostas Então era isso que eu faria Se eu estivesse iniciando Eu tinha acabado de pedir demissão Do meu emprego Quando eu entrei nas apostas E a situação que eu estava Era a seguinte Eu estava Iniciando o meu curso de administração Tinha acabado de entrar No escritório de contabilidade E não dava conta de nada Eu não conseguia Se eu conhecesse as apostas Eu conhecia as apostas ali Só que eu não me dediquei tanto E muito menos nem fazia Aposta em maquininha naquela época Porque eu não tinha tempo livre Era muita informação que eu recebia Eu tinha poucas horas de sono Eu tinha que pegar 4 horas de ônibus Por dia Eu perdia 4 horas de ônibus Por dia Para poder se locomover Para o trabalho Para casa Para o trabalho Depois para a faculdade Depois para a casa de novo E dormia 4 horas Por dia só E depois tinha que acordar cedo Dormia tarde Para ir trabalhar E eu não Isso não Quem faz isso Não tem vida Foi por isso que eu não aguentei Eu pedi arrego E caí fora Não recomendo Vocês fazerem isso Tem muita gente que consegue Superar isso numa boa Mas eu não aguentei Eu tive que sair fora E isso A saída do meu emprego Influenceu também Na saída da faculdade Então foi um erro Que eu cometi Que eu não cometeria Eu poderia tentar Arrumar um emprego Mais tranquilo Porque eu não tinha descanso E quando eu tinha descanso Era justamente para descansar Não era para dispersamento Não tinha lazer Não podia fazer nada Também não sobrava dinheiro Por conta da faculdade Eu busquei naquela época Pagar a minha faculdade Com o salário que eu ganhava Então não sobrava nada Para mim Quem financiou a faculdade Tinha mais dinheiro Sobrando Para poder fazer o que quisesse Quando quisesse E talvez É até uma dica Que eu deixo aí Para vocês Que estavam Estão nesse Nessa fase Da sua vida Talvez eu tenha Teria feito isso De diferente Financiava a minha faculdade Procurava um emprego Mais tranquilo E fazia as apostas Em meio termo Acredito que com essa forma Seria um equilíbrio Das coisas Eu conseguia ter energia Suficiente Para poder executar tudo E buscar a informação Que era o que eu queria Dessa nova atividade Que para mim Era deslubrante Que era as apostas esportivas Então acho que dessa forma Seria o ideal E aí como cambista Como apostador Apostando online E criando conteúdo também Até porque a criação de conteúdo Foi o que me Fez com que Alavancasse o meu crescimento Dentro das apostas E como apostador também Porque eu aprendi muito mais rápido Até porque eu precisava Consumir conteúdo Precisava passar conteúdo Para as pessoas Quanto mais conteúdo Eu estudava Mais conteúdo bom Eu passava para a galera E foi assim que o canal Chegou a ser mil Foi por uma fome Cessante que eu tinha Por conhecimento Dentro das apostas E estudar O que tinha E o que não tinha também Fora do Brasil Em inglês Ou até tudo que tinha pago Também comprando Para justamente Poder ter o conhecimento Básico e mediano Para poder passar Para as pessoas Que estavam Consumindo meus conteúdos Então isso foi fundamental Isso eu recomendo também Criar conteúdo É uma coisa Que somente eu recomendo Vários outros influenciadores Que vocês vão ver por aí Vão também recomendar A criação de conteúdo Porque justamente Isso ajuda O crescimento Tem que ter muito cara Que é bom Melhor que eu Muito melhor que eu Muito melhor do que outros caras Que você conhece por aí Que não aparece para a cena E poderia ajudar muito As pessoas Poderiam quebrar muito O preconceito Das apostas esportivas Mas infelizmente Elas ficam nos bastidores Justamente por esse preconceito Que existe Entre a comunidade Então eu acho Que essas pessoas Que estão mais escondidas Elas poderiam ajudar muito O pessoal Que está chegando agora Que vai chegar Nas apostas Ou que está no meio Já Com o conhecimento Que elas têm Mas infelizmente Elas preferem ficar No canto delas ali Então é uma dica Que eu deixo para vocês E era o que eu faria Novamente Faria novamente Mais uma vez E continuando A minha saga De continuar do zero Eu acho que eu investiria Muito mais cedo No site Do que eu demorei A investir Num site Com outro nome Não só Com a marca Sérgio Freitas Porque a marca Sérgio Freitas É a marca de uma pessoa Não é uma empresa Em si Eu tenho sim A empresa Freitas Treinamentos Mas é muito diferente Por exemplo Do que é o mundo Das bets Hoje Um site Que eu possuo Juntamente Sociedade Com outro Com outro Parceiro meu E eu acho Que a gente Poderia trabalhar Muito melhor Isso antes Eu demorei demais Também A criar um site Para minha empresa Para associar Minha marca A esse site E não Prestar serviço Para outros sites Foi muito bom A prestação De serviço Para outras empresas Dentro das apostas Já trabalhei Para várias Criando conteúdo Sendo tipster Mas eu acho Que eu ganharia Muito mais Fazendo isso Para o meu nome O meu crescimento Seria muito maior Não só em termos Que só agora Eu estou entendendo E aprendendo com os próprios erros Então essa Essa é basicamente A caminhada Que eu faria Para mais uma vez Novamente chegar Ao nível Que eu estou hoje E que Eu compartilho Aqui com vocês Claro que se vocês Forem fazer A mesma coisa Talvez não cheguem Consigam Chegar Ao mesmo nível Que eu cheguei Porque Como eu falei Cada caso É um caso Mas eu acredito Que a experiência Ajuda E o exemplo Também ajuda Como eu sempre falo O exemplo Ensina muito mais Do que Uma pessoa Que fala Uma coisa E não faz Então a gente Está aqui Executando diariamente E vocês estão vendo E vocês viram Também Meu crescimento Ao longo desse período Então acredito Que eu faria Isso De diferente Faria isso De novo Essas coisas Que eu comentei Com vocês E que acredito Que dariam certo Mais uma vez Beleza? Deixe sua experiência Nos comentários Se esse vídeo Te agregou De alguma forma Espero ter ajudado Valeu E até o próximo vídeo